Olá amigos, estamos de volta com o programa Cidade em Ação, sexta-feira 15 de julho ou se você estiver assistindo no sábado o nosso programa, no domingo, um ótimo final de semana para você, né? Agora já está na hora da fome, seja na hora do almoço ou à noite e a Subway tem um recado para você, a Subway está com os combos imperdíveis, que é a dupla do dia, você compra um saboroso lanche de 15 centímetros e um refri de 300 ml por apenas 12 reais e nessa sexta-feira você saboreia o peito de peru mais um refri por apenas 12 reais, né? E no sábado é a vez do steak de churrasco e mais um refri por 12 reais, é muito barato, é dupla do dia, a Subway agora com duas lojas na Cidade Uninhos, ali na Cardoso Ribeiro e também lá em frente o pão de açúcar no Posto Brigadeiro, né? E olha, no Subway você também pode optar pelo baratíssimo, isso mesmo, um delicioso sanduíche de steak de churrasco por 8 reais na hora certa, Subway, manda bem, manda Subway. Bom, nosso convidado, outro convidado nosso muito especial hoje, o Távora que está conosco aqui para falar sobre motivação, tudo bem, Távora? Uh, melhor agora. O Távora vai falar conosco daqui a pouquinho, mas antes, gente, eu quero falar o seguinte, o nosso assunto é sobre saúde. Depois de quase um mês, a carreta da mamografia do programa Mulheres de Peito, que estava instalada na Praça Melo Peixoto, para exames de mamografia, não é mesmo? Deixa a Cidade de Ourinhos com um saldo positivo. Vamos acompanhar a reportagem de Ariane Sales e saber quantos exames foram realizados nesse período, vamos ver. A líder do SCI Cooperativa, Márcia Rotti, faz o acompanhamento das mamas anualmente, só para garantir a saúde, já que uma parente dela morreu vítima da doença. Para Márcia, prevenção é palavra de ordem. Através desses exames, nós vamos evitar câncer em estado avançado, câncer primários, né, nódulos que podem se transformar em câncer, porque muitas vezes o nódulo é benigno, mas com a falta de cuidado, uma alimentação errada, ele pode vir a ser um câncer maligno, né, e através dessa oportunidade, muitas mulheres podem ter a vida salva, isso que eu creio, é salvar vidas mesmo com esse projeto fantástico. Aqui na carreta da mamografia, foi a primeira vez que você fez o exame, mas isso já é rotina na sua vida? Sim, é rotina, eu faço anualmente, né, eu faço acompanhamento, e esse ano eu não fiz, mas apareceu essa oportunidade, e como eu já tinha que fazer mesmo, eu achei fantástica, porque eu tinha perdido, né, o exame, e eles me ligaram, para mim, remarcando, e hoje o atendimento só para os atrasadinhos, né, para os inadimplentes como nós. A carreta móvel do programa Mulheres do Peito chegou em Ourinhos no dia 14 de junho, quando iniciou o atendimento. As mulheres de 35 a 50 anos, num veículo equipado com mamógrafo e aparelhos necessários para a realização dos exames. A carreta, que se tornou símbolo dos cuidados da saúde da mulher, está se despedindo da cidade de Ourinhos. E depois de quase um mês, aqui na Praça Melo Peixoto, ela sai do município com um saldo positivo. Foram atendidas em torno de 750 mulheres. E desses atendimentos, Juliette, alguns precisaram ser encaminhados ao AME, algum setor responsável aqui em Ourinhos? Então, em torno de umas seis pacientes foram encaminhadas, mas a gente ainda está aguardando mais exames retornarem de São Paulo, para a gente ter um resultado final. Vocês saem daqui com um resultado positivo com relação à quantidade de pessoas que passaram pela carreta da mamografia? Ah, sim. No caso, a resposta ao projeto na cidade foi muito boa. Você pode sentir que a população realmente aderiu, principalmente às mulheres, é claro, porque é um símbolo para a mulher. Com certeza. O câncer de mama é o que mais atinge as mulheres. E segundo estatísticas, ele responde por cerca de 25% dos casos novos a cada ano. Por isso, a importância da realização do exame de mamografia anualmente. Então, é importante porque, como nas mulheres é um caso mais diagnosticado maior, tem que estar realizando por conta na família, se está com algum tipo de, alguma coisa na mama diferente, está realizando o exame. Outra ação também é bastante importante, está tendo esse toque, porque é uma doença que está avançando bastante. Como também nós não comemos bem, a nossa vida é um pouco corrida, a gente acaba deixando, isso só vai avançando. Então, é importante estar vindo direitinho a cada ano, ou a cada seis meses com o médico diagnosticar alguma coisa a mais, e estar se cuidando. Márcia aprovou o projeto da carreta de mamografia da Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem. VIP foi maravilhoso, desde a recepção, as moças lá dentro, o material e equipamento, eu que faço todo ano, eu faço em clínicas, não tem diferença, realmente é fantástico. É importantíssimo esse assunto, e principalmente que as mulheres tenham a consciência de se prevenirem, né? Pois, dentre todos os tipos de câncer, o de mama é o mais comum entre as mulheres aqui do Brasil. Muita atenção. Agora, continuando o assunto saúde, vamos falar de vacinação. Esse ano, o governo resolveu fazer mudanças e a vacinação contra a poliomielite sofrerá um atraso. Isso mesmo. A campanha será realizada só em setembro. Vamos entender melhor com as informações que a repórter Ariane Sales tem pra gente. A vacinação contra a polio é adiada em um mês deste ano. A campanha nacional contra a parálise infantil será realizada no mês de setembro e terá algumas mudanças. Em vez de imunizar todas as crianças entre seis meses e cinco anos com a tradicional gotinha, a proposta é vacinar só o grupo desta faixa etária, que não está com o esquema vacinal completo. Ao todo, são cinco doses, três injetáveis, que devem ser aplicadas aos dois, quatro e seis meses de vida. Já a gotinha deve ser dada como reforço aos quinze meses e aos quatro anos. De acordo com o Ministério da Saúde, só quem não estiver neste esquema completo deve receber uma dose no posto no dia da campanha. A pasta informa que a mudança na indicação da vacina atende recomendação da Organização Mundial da Saúde. A meta é acabar com a gotinha até 2020, de forma gradual. A vacina contra a polio injetável é recomendada por ser mais segura. É que ela é produzida com o vírus morto. A Sabin usa um vírus atenuado que traz um risco muito raro de a criança desenvolver a doença chamada de polio vacinal. O setor de vigilância epidemiológica aqui de Ourinhos ainda não foi comunicado sobre essa mudança. Ariane Sales, para o Cidade em Ação. Bom, como vocês puderam ver, o motivo do atraso é por causa de uma mudança na fórmula das gotinhas recomendada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Agora, as vacinas passaram a ser bivalentes. Muito bem, mudando de assunto, agora eu recebo aqui no nosso programa o nosso querido Távora, que é piloto de avião, especialista em TI, empresário e palestrante também, né Távora? Um prazer falar com você novamente, tudo jóia? O mesmo, sempre um prazer estar aqui com vocês, com os telespectadores e principalmente conversando a respeito de assuntos maravilhosos e atuais. Távora, o motivo da sua visita, né, primeiramente com o convite que nós fizemos a você, foi que no último programa que você esteve aqui com a Rose da Consul Lopes, e nós falamos sobre a questão motivacional, etc, que foi uma palestra que você prestou para a Rose, né, lá para a equipe da Rose da Consul Lopes. Mas o que acontece? Hoje, com tudo que está acontecendo no mundo, crise política, crise financeira, né, e tantas coisas mais, crise moral, ontem, por exemplo, nós vimos mais uma coisa horrível, gente, não podemos nem chamar de ser humano, me pega um caminhão lá em Nice, na França, e mata crianças, mulheres, idosos, pessoas que nem ao menos tiveram a chance de se defender, né, mais de 70 pessoas morreram, vocês acompanharam isso, né, o que acontece com a humanidade hoje, távora? Por que está difícil algumas pessoas interpretar tudo isso, né, o que está acontecendo na sua opinião no mundo hoje? Bom, Abner, eu costumo dizer, ontem eu estava ministrando uma palestra também à noite, e eu estava comentando exatamente sobre isso, o ser humano hoje, Abner, ele está com um buraco existencial no peito muito grande, as pessoas estão realmente muito perdidas, mas isso não importa se o país seja de primeiro mundo, segundo mundo ou terceiro mundo, o ser humano hoje está com um buraco existencial muito grande, e eu comentei ontem sobre, quer ver uma coisa, Robin Williams, eu acredito que todo mundo conheça o Robin Williams, né, todo mundo conhecia, conhecia, Michael Jackson, Prince, que há pouco tempo também faleceu, e aí você se pergunta, como que pessoas que, materialmente falando, vamos dizer, dinheiro, podem comprar o que quiser, podem ter, ir para onde desejar, etc e tal, Robin Williams, todo mundo sabe, ele se suicidou, um camarada que era um dos melhores artistas do cinema, Michael Jackson não precisa falar que aquele homem nunca foi feliz, Prince, a mesma coisa, onde eu quero chegar com tudo isso? As pessoas, a humanidade está passando por um grave problema existencial no presente, e você tocou sobre o assunto de ontem, né, é intolerância a isso, agora veja bem, o foco, né, na realidade você trouxe a questão ontem do que aconteceu na França, e eu quero, na realidade, sair um pouco dessa situação e trazer para aquele assunto que foi a motivação do pessoal da Lopes de Mendes e da Rose, as pessoas hoje estão enfrentando muito obstáculos, e elas não estão sabendo lidar com isso, nós falamos sobre a questão de que sim, existe a crise no setor A, B, C, D, F, existe sim, mas se o ser humano, em primeiro lugar, não acreditar que ele possui a força suficiente, a energia vital para ele transformar o meio ou a situação em qual ele está ali encaixado, ele vai ficar sempre na dependência, e por falar em dependência, é isso que mais dói, o ser humano, ele sempre espera que alguém faça algo para ele e que venha melhorar a situação dele, por exemplo, se você mora numa cidade, ah, você diz assim, ah, a minha vida está, não está indo muito legal, ah, o meu negócio não está indo muito legal, porque ou é o governo local, ou é o governo federal, ou o ser humano costuma, costuma colocar a culpa do insucesso dele em alguém, e ainda pior disso, esperar que, olha, quando trocar a política, ou quando trocar isso, ou quando, aí você vai ver, vai melhorar tudo para mim. Eu costumo dizer também que é assim, às vezes, independente da religiosidade das pessoas, as pessoas costumam orar, rezar para conquistar algo que está faltando, como emprego, como alcançar, melhorar a situação financeira, etc e tal, mas também é assim, ora, tem vontade, mas aí senta no sofá de casa. Ora, tem vontade, mas tem preguiça. Tem preguiça, a preguiça é maior. Senta no sofá de casa e fica esperando que alguém passe na rua e diga assim... A espera de um milagre. É você que está precisando de um emprego que ganhe 4, 5 mil reais e eu adivinhei passando em frente à sua casa. Mas isso não existe. Nós temos que enfrentar obstáculos e saber que obstáculo na vida é uma grande oportunidade para o desenvolvimento, entendeu? Agora a pergunta para você, Tavra, como enfrentar esses obstáculos? Porque as pessoas, na verdade, acredito eu, já vivi isso, falta muita atitude, né? Sim. A pessoa tem fé, ela tem sonhos, tem vontades, tem as necessidades, porém, falta atitude. Como enfrentar os obstáculos? Então, enfrentar obstáculo ou obstáculos é uma questão de, em primeiro lugar, acreditar que você é a própria energia do universo. Acreditar que você pode transformar qualquer obstáculo em oportunidade para o seu desenvolvimento. É fácil, não é fácil. Eu posso compartilhar com vocês, ou com você, Abner, um fato na minha vida? Deve. Quando eu saí do setor elétrico que eu trabalhei a vida inteira e resolvi, na realidade, eu adquiri uma empresa aqui na região, no primeiro ano, na realidade, faltou pouquíssimo para eu jogar a toalha no show e falar, não, eu vou desistir. Mas eu tinha, na realidade, total determinação e confiança de que só eu poderia fazer a transformação do veneno em remédio. O que foi isso? Vamos lá. Simplesmente, eu vivi a vida inteira frequentando hotéis, o qual as empresas pagavam, de 250 a 300 hotéis, 5 estrelas, 4 estrelas, a melhor refeição, tudo pago pela empresa. Meu amigo, você sabe o que eu tive que fazer no primeiro ano para conseguir conquistar e fazer da minha empresa o que ela se tornou hoje? Eu dormia num hotel de 30 reais na rodoviária, perto de uma rodoviária. Eu pegava um armitec, sabe o que, para falar, não, hoje eu tenho que passar por isso, porque amanhã, com certeza, eu vou conquistar e vou transformar a situação. Foi o que aconteceu. É comum você encontrar as pessoas e falar, escuta, como é que está o teu objetivo, você concretizou, como é que está a tua empresa, ou seja lá o que for. Ih, rapaz, eu até tentei, mas foi tão difícil. Ah, eu tentei, mas não deu certo. A pergunta é, você foi até onde você poderia ir? Vence aquele que aguenta mais. Vence aquele que acredita mais. E não é para especiais, não, pessoal. Todo ser humano possui a sua energia vital, o qual ela, ao ser manifestada, lhe dará todas as condições para que o universo possa conspirar a seu favor. E você se tornar vitorioso. Basta acreditar. Essa é a realidade. Távora, olha, é muito bom receber você aqui no programa, porque você dá uma injeção de ânimo, né? Obrigado. Eu sempre falo que existe uma palavra que se chama automotivação. O que é isso? É aquela força que faz você acordar às seis da manhã, ou às vezes até mais cedo, levantar e encarar talvez um congestionamento, ou talvez uma série de desafios que você vai encontrar durante o dia. Muitas vezes sem ouvir uma palavra de apoio, de ajuda, de auxílio. Enfim, aquele dia que parece que tudo vai dar errado, enfim, está com um monte de problema para resolver. Mas essa força interior, que nós chamamos de automotivação, ela pode ser baseada em algumas coisas, né? Às vezes, como é no meu caso, já passei por situações que eu estava com tanto problema, mas eu falo, mas por que eu vou? Por que eu vou levantar? Por que eu vou encarar isso novamente, né? Então você encontra motivos para isso. Ou seja, um filho, uma filha, ou pessoas que dependem de você, ou um sonho que você quer realizar. É importante nós termos um sonho e um objetivo também, né? Com certeza. Você tocou num assunto extremamente importante, que eu quero fazer um comentariozinho breve. O levantar, gente, quando nós estamos passando por situações adversas, obstáculos enormes na vida, eu também passei por isso. Você não tem vontade, às vezes, de levantar e se questiona, né? Eu vou levantar para quê? Aí é que está, Abner, exatamente a diferença entre se tornar um perdedor e um vencedor na vida. Vocês sabem que o que determina a vitória e a derrota, na realidade, é aquela postura diante do obstáculo? Não existe na vida meio vitorioso ou meio derrotado. Não existe. Ou é vitorioso ou é derrotado. E quem determina isso é você. É fácil? Não é fácil. Mas o que nós temos que aprender é que se não for você que deve tomar essa decisão, ninguém tomará por você. Então, o que eu quero também enfatizar é que nesse momento de vida, evite rodas de pessoas que sejam negativas. Porque senão as energias negativas, na realidade, costumam até influenciar você de forma para trás. Então, o grande lance nesse momento de vida é estar ao lado de pessoas que te amam, que te incentivam, que te dêem força, que te ajudem a superar esses obstáculos. E façam com que, como você falou, levante da cama, arregasse novamente a manga. Por que arregaçar novamente a manga? Porque você vai arregaçar, talvez se necessário, 10, 15, 20 vezes as mangas. Mas você vai conquistar a vitória infalível. Isso pode ter certeza. Que legal. Távora, infelizmente o nosso tempo terminou. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. E vamos marcar um novo bate-papo aí. Como sempre, repito, é um prazerzaço estar aqui com vocês. Beleza, meu querido? Beleza, meu irmão. Um abraço. Outro pra você. Uma boa tarde pra todo mundo, né? Que essas palavras maravilhosas ficam em nossos corações, em nossas mentes, nesse final de semana, pra que você possa fazer uma reflexão e encarar a vida de uma forma diferente, né? Tudo é possível. Basta você ter vontade, né? Olha, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre um assunto, távora, muito recente. A nossa, a radioterapia do Hospital do Câncer de Orinhos foi credenciada pelo SUS. Que maravilha. Olha que notícia maravilhosa. Então daqui a pouquinho no programa Cidade em Ação, você vai acompanhar essa notícia aqui e mais outras, é claro, informações pra você. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho